Conseguiu Conseguiu O Mariano falou que eu tava apanhando Agora resolveu Falei que eu não ia sair daqui sem resolver Tivemos que resetar, né? Acabamos de chegar Depois de 4 horas na estrada Eu consegui Precisou resetar, né? Resetamos a câmera, todas as configurações E agora, ó, é possível ver no celular Não, gente, nós chegamos Ele conseguiu Ai, que coisa linda Meu Deus E se a canova não virar Olê, olê, olá Vamos chegar lá Rema, 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 rema Doi Olha a cor dessa água A água suia Mariano Modelo ele, modelo Ó Olha a cor dessa água Só quebrar aí Não, para quebreza Vai dar certinho Oi Olá Olha essa água I'm in front, Estados Unidos Muito beauty for aqui Olá Oi Meus amores Gente, vim aqui para dar uma noxia super boa para vocês Porque vocês gostam de desconto que eu sei, né? Vocês sabem que todos os looks que eu uso de praia Assim, 99,9% Todos são da Parraris Tanto a saída As saídas Quanto os biquínis Inclusive eu estarei usando a Parraris todos os dias aqui no Gelapom Lógico que eu consegui cupom de desconto para vocês É só usar Já que 30 Que vocês terão 30% em todo o site Parraris Vão lá Aproveitem que 30% Meus amores, ajuda demais, hein? Beijo Ah, e já já Fiquem ligadinhos que eu vou subir Vamos, né? Que Mari está aqui, ó Servindo de luz Oh, meu Deus Me ajudando para gravar aqui para vocês Já já a gente vai subir fotos, tá? De hoje do passeio Beijo Tchau